Eu tô com aquela ré-saca brava, ó, ré-saca desgraçada. Galera de Apisap, rebanho de cachorro, bora beber Itapave, vai pra agora uma lavagem de roupa, não tem emprego não, rebanho de... ai ai, eu tô tomando Itapave, rebanho de cachorro. Aí está Maico. Maico, tá preparado Maico? Ó o fogo aí Maico. Manda pra cá companheiro. Chama, chama. Bota mais quente. Bota mais quente, agora chama, chama. Agora vai ter o nome Maico, mostra o parqueiro do rei, dale. Chama. Bem que Maico disse que hoje ia sair pra ficar de fogo, ó. Ó o fogo aí Maico. Manda pra cá companheiro. Ele disse que tava frio, ó, chama, chama. Bota mais quente. Bota mais quente, ele mandou, ó. Agora vai, tá frio Maico, tá frio, vai. Acunha, faz teu nome, chama. Queimou a junta do cabeçote. Vem aí gente, bate mais quente, seu bichão enrogado, não aguentou. E olha que a bebida não tá nem quente não. Certo que ele comeu o ovo de codorna, aí fez mal pro bichinho. Olha aí, ó. Bora Maico, chama, chama, chama. Arrocha. Pronto, Maico. Agora é só meu fingulinho instintor que passa essa queimação no bucho. Não é não. Os meus sonhos, o que eu queria ganhar aqui em Feira de Santana, como é essa rifa aqui, ó. A rifa dos meus sonhos, olha galera. Olha. Como é a rifa aí? Um bilhete é 30 e dois é 50 na dezena pra agora uma hora da tarde. Pô, cara, essa é a rifa dos meus sonhos, viu galera. Eita, cachaça moada. Cachaça moada não. Pura vaqueiro, vaqueiro rei. Olha que caiu, vaqueiro. Eita, porra, e dá a fé, viu bicho? Eita, porra, e dá a fé, viu bicho? Eita, porra, e dá a fé, viu bicho? Eita, porra, e dá a bomba. Caiu, caiu. Acabou. O negócio é o seguinte, o cara fala do tal submarino, que você pega o negocinho, com a cachaça, ou com o Stray Egg, e faz assim. Vai, Neto. A gente, a Neto, você vai falar em bala. Vai, Neto, vai daí, inventaram, cara. Isso aqui é porcaria. Eu inventei o submarino soviético russo. Nossa. Vai, Neto. Vai, Neto, olha lá. Você vem aqui, ó. Vai. É louco. Depois eu que sou o bêbado, né? Chumar, hein? Aí é chumar mesmo, hein? Vai cair pra trás, hein? Vai dar terremoto. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pronto, pronto. Passou. Passou. Yeah. E aí 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 Deus me nunca E aí 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 Aí, não aguenta pressão povo mais fraco que choque de lanterna, mais fraco que peido de barra de cereal, mas sempre tem um resistente, aí está Geraldo Pinel, a cunha chama, gale, esse aí não é trompa de véia não, mas tá ligado, o mais normal da casa dele arrancou os dentes pra comer rapadura, pense, doido não, os pinotes. Ei, quando você terminar de aguar isso aí, eu vou ter uma conversinha com você, viu? Aquelas conversas aí que eu peguei lá no seu WhatsApp. Eita aí, ó, doidinha do patrimônio desenvolvido, mais arrumada que armário de freira, aí é, Eita, lá vem ele, ó, parece que tá mascando chiclete com a regada, ó, passinho da marcha atleta, ó, 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 bem miudinho, bem miudinho, ó, ó, mascando chiclete com a regada, ó, passinho do caranguinho, só se amostrando, se botando pra ela, ó, o bichão, ó, aí esse bichão só enrocado, ele pensando, todo enxado, aí chega a mulher, pau no longo, pega e perdeu nas orelhas, pega no espinhaço, lapada, o pau comendo, e o bichão se arcando, ó, tomou uma, se esqueceu que tinha mulher, pega pau no espinhaço, pra deixar de ser esquecido.